O Corinthians deu vexame e está eliminado do Campeonato Paulista. O Ituano saiu na frente do placar com esse golaço do Raí. O chute foi forte, mas dava pro Cássio ter pegado. Mas o Corinthians empatou o jogo com esse gol de cabeça do Paulinho. O jogo foi pros pênaltis e o Fábio Santos já começou perdendo. A disputa foi acirrada, mas nos pênaltis alternados, Fagner e Gil perderam. O Ituano não desperdiçou a sua chance e está classificado para a semifinal do Paulistão. E o Corinthians, se pensa em disputar algum título esse ano, não pode jogar assim.